E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wildon, eu sou professor de criação publicitária aqui da Estúdio Online e eu vim trazer para vocês uma dica muito interessante que surgiu na verdade no meio de uma aula que eu estava dando de InDesign para a minha turma que é o quê? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela e eu acho que vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem Então, como vocês podem ver aqui na tela, isso aqui é um material que eu estou produzindo junto com a turma que está ficando muito legal, mas o que é isso aqui? A gente está montando uma revista, estamos diagramando a revista Só que aí, o que rolou? Por exemplo, a gente moldou a capa aqui todinha e se você está estranhando o SuperMeta na frente aqui, isso aqui é realmente um padrão deles se você quiser procurar no Google aí, você vai achar imagens semelhantes A gente teve o sumário, eu fiz bem simples mesmo, porém mostrando arquivos reais que estão aqui no nosso texto e a próxima página eu deixei em branco, como vocês podem ver, isso aqui seria página 1, página 2, página 3 e daqui começa a página 4, mas como vocês podem notar, aqui não tem a numeração das páginas Aí que surgiu a dúvida da aluna da minha turma, qual era a dúvida? Ela falou, ah professor, eu gostaria que começasse a contar o número 1 da parte do texto que começa aqui onde começa realmente a reportagem, vamos dizer assim Aí eu vou explicar para vocês por que não se deve fazer isso primeiro para depois eu mostrar como faz isso porque não só revista se faz no eDesign, a gente vai produzir outras coisas só que em revista não se deve fazer Então tem uma maneira muito fácil de mostrar aqui para vocês Abrindo essa imagem aqui, a gente tem noção do que vai ser Bom, como vocês podem ver aqui já está dividido como é dividida a página na hora de mandar para a gráfica para poder converter em um livro Por exemplo, a gente sempre tem que fazer em múltiplos de 4, mas por quê? É como se a gente fizesse uma folha só, grudada para fazer duas páginas Mas não é a primeira página e a segunda página que são coladas É a primeira e a última Você já deve ter visto isso aí em livros, porque quando a gente é criança a gente brinca muito e destrói e acaba destruindo livros, né? Por exemplo aqui, vamos dar uma olhada A página 1 é a página como se fosse a capa do livro, que é a parte do Superman aparecendo E a página 12 que está do lado dele é porque vai ser a última página Ou seja, seria a parte de trás do livro Ou seja, a do Superman e a parte de trás do livro vão ser coladas, é só uma folha E assim sucessivamente, toda página vai ser ligada a uma folha Por exemplo, a primeira com a última, a segunda com a penúltima e assim sucessivamente Então tendo em mente tudo isso que eu acabei de explicar para vocês Eu vou mostrar como ela queria fazer e por que não daria certo Eu vou abrir aqui novamente o redesign Como vocês podem ver, essa página aqui seria a página 1 E ela não está numerada, é claro, porque ela é a capa O sumário seria a página 2 e também não está numerada porque removemos o número Dá para a gente adicionar, só que removemos porque não tem necessidade de mostrar A página 3 seria essa em branco, também não está mostrando o número porque removemos E já aqui onde começa o texto, todo o tema Começa já na página 4 E é isso que ela queria colocar, tipo, aqui começando com a página 1 Só que por que daria errado? Porque essas páginas aqui de cima perderiam a configuração e não teria seus pares no final do livro Ou seja, não teria como usar uma folha, uma folha só para fazer a capa e a última página E como vocês podem ver, aqui na página 3 também não está numerado, mas continua sendo contabilizado Bom, como sabemos, quando estamos trabalhando com diagramação de livro Precisamos trabalhar com pares Porque toda página, ela tem uma outra página em resposta É como se a próxima página estivesse bem aqui do lado dela Onde está esse quadrado aqui que eu acabei de copiar Ou seja, a primeira folha seria aqui A última folha seria interligada nela, sem recorte Isso aí ia ter diferença aqui no desenho Aí a última folha seria bem aqui do lado Ou seja, as páginas são interligadas A partir do momento que ela removeu esse aqui como numeração de página Ela também desconfigurou a forma que ia ser impressa Por exemplo, o pessoal da gráfica ia usar a numeração, que já é automática Para poder mandar por arquivo lá, para poder dividir Esse aqui interligado com a última e tudo mais Porque aqui a gente não dividiu as páginas como serão impressas Aqui está mostrando a sequência certinha Lá ele faria divisão de a primeira com a última, segunda com a penúltima e tudo mais Então ela não pode fazer isso porque senão ela vai bagunçar a organização automática do programa Mas tendo isso em mente, então vou mostrar para vocês como faríamos para poder começar o texto aqui Porque nem sempre vamos fazendo diagramação de livro Muitas vezes a gente pode estar criando material para a internet mesmo Usando eDesign, nem sempre a gente está produzindo livro no caso Então vou mostrar para vocês como é que funciona Bom, primeiramente o que precisamos fazer Vamos achar essa página aqui primeiro aqui na janela de páginas Bom, aqui é o índice, como vocês podem ver, a segunda aqui é a página branca Aqui seria a página que ela quer botar como primeiro Eu falo ela porque era minha aluna, vamos lá então Clicando aqui, eu tenho que desmarcar esses dois itens aqui Depois a gente tem que entrar aqui nessa opção, ó, botão direito Numbering e Section Options Clicando aqui, vai abrir essa janelinha É muito fácil configurar, só que tem outras coisas que é legal vocês prestarem atenção nessa parte aqui Aqui mostra qual estilo você quer botar a contagem de páginas Aqui a gente pode botar numérico normal Números romanos, ou botar como 0102 Aqui a gente pode fazer variação Ou até mesmo contar como se fosse alfabeto, ó Se você der uma olhada Mas não é isso que a gente quer, então vamos continuar o nosso processo Aqui a gente vai tirar a automatização da numeração Você vai botar Start Page Number at 1 Ou seja, ele está aplicando como se fosse começar o primeiro número Na página que a gente selecionou Ou seja, a gente tem que clicar nessa página e aplicar as configurações Bom, basicamente é só fazer isso Dá OK Ele vai mostrar aqui, ó Que se você mudar o número da página e não botar lá no início Vai ter problema Vai criar uma confusão na hora de dar a impressão Basicamente eu vou dar OK Só que vocês devem ter se perguntado Ué, mas não mudou ainda os números aqui Por que a gente tem que editar lá na página mestre Isso aqui a gente explicou na aula Se vocês tiverem interesse de aprender e não souber Venham para o Studio Online A gente vai clicar aqui na página mestre A E aqui a gente tem nossa configuração Não funcionou o que já estava lá Porque isso aqui está pré-salvo Ou seja, o que eu acabei de editar Não se aplica ao que já estava salvo Eu vou mostrar isso para vocês na prática Eu vou deixar isso aqui da forma que está E isso aqui eu vou modificar Eu tenho que deletar o A Porque nesse A está aplicado todas as configurações Aprendendo o Delete Tem que estar a caixa de texto criada Eu vou lá em Type Agora vamos em Set Special Character Markers Corrente Page Number Clicando aqui ele criou outro A Ou seja, basicamente já está aplicado Eu vou voltar lá para a minha página Que é onde começa o texto aqui da nossa revista Como vocês podem ver Já começou com o 1 Aqui está no 5 Porque é o outro lado Lá da página mestre Não configurei ainda Ou seja, está 1, 5 Aí 3, 7 Agora vamos lá na página mestre de novo Para modificar isso do lado do 5 aqui Nesse aqui a gente não precisa deletar A gente só precisa remover o A Porque ele está aplicado a todas as configurações Como eu disse posteriormente A gente vai aqui no Type Insert Special Character Home Markers Corrente Page Number Pronto, basicamente está feito A gente pode vir aqui nas páginas novamente Está tudo numerado 1, 2 Você pode ir até o final Está tudo certinho E só para finalizar aqui Antes de fechar o nosso mini tutorial Quero explicar para vocês Que já sabem mexer nisso Caso vocês não saibam modificar Se você segurar Ctrl Shift Você pode digitar diretamente daqui Só que por exemplo Se você pensar Ah, então por que eu não vou modificar um por um Para botar de 1, 2, 3, 4, 5 Sucessivamente manualmente Imagina que você está editando a página de 300 Quer dizer uma página Um livro de 300 páginas Aí você vai modificar manualmente? Claro que não, né? Enfim Então, espero que vocês tenham gostado Desse mínimo tutorial E é claro que para você acompanhar Esse mínimo tutorial Você tem que ter um mínimo de conhecimento No InDesign, né? Se você não tem esse conhecimento É importante você vir para a Estúdio Online E aprender muito mais, é claro Então, eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí embaixo Se você estiver aqui no YouTube Se não, você deixe seu coraçãozinho Aqui se for no Instagram Espero que tenham gostado E até a próxima dica E até a próxima dica